e aí eu acho que a parte de você é mais difícil eu sou bem fácil aí outra eu acho que três eu tenho certeza é 12 é 12 é 13 12 é 12 eu tenho certeza eu vou te derrubar 12 eu vou te derrubar você caiu você caiu não mas eu sei que é 13 então eu ganhei não é 12 eu acho que é 11 ela tá muito louca é 12 é 11 você falou tanto três que me confundiu é 12 dias que ele está lá eu tenho certeza que é 11 eu não sei porque a gente está discutindo isso tem uma coisa muito simples que a gente pode fazer o quê e perguntar pra ele eu vou lá perguntar mas eu tenho certeza que é 12 é 11 nem precisa perguntar nem precisa amigo ei 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 calma aí calma aí a gente tá brincando de equilibrismo que é equilibrismo aquele negócio que a gente anda em cima da moretinha tá bom então vai você e a gente fica brincando a gente se encontra é 11 eu já vou começar daqui não 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 você tá roubando você tá roubando tá vai eu era primeiro esqueceu sou muito melhor do que você vai ver vai ter que voltar tudo oi ara que bom que você chegou e uri o que você tá fazendo aí no meio da piscina descobriu um ralo gigante que tem aqui gigante quanto assim lá muito grande não sai daí senão o ralo vai te sugar não vai me sugar claro que não ele tem uns parafusos que fica fazendo com o que eu não e o rio eu ganho de você não não quero falar uma coisa que eu vou te dar um desafio super de forma a qual você tem que andar na moretinha com as mãos para trás gente foi que aconteceu alguma coisa com o Yuri eu tenho certeza ele se afogou eu não sei dizer o que aconteceu eu só sei que eu tava conversando com ele e de repente parece ele desapareceu parece que o ralo chugou ele não pode morrer não pode morrer não pode morrer não pode morrer eu vou matar ele Yori! Yori, espera que ele está chegando! Yori! E aí, Yori? E aí, Yori? Yori, de onde ele vai? Mais pra lá, mais pra lá. E aí, Yori? Não morre, menino! Vamos te parar depois! E aí, o que a gente faz? Ah, a gente tem que pular, óbvio! Ah, então vamos lá! Não, não! Senão a gente, quando a gente voltar, ele já vai estar morto! É verdade! Ah, não! Um, dois, três, juntas! Isso! Um, dois, três e... Carmen! A gente vai falar um, dois, três e pular, um, dois, três e já! Um, dois, três e já! Três, dois, juntas! Três, dois, um e... Yori! 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 Espirautos 분as! Esos são os limpos! O meu bem o bebo! Te sentirei! Ei, cê, cê. ty?? Tchau, tchau. A gente fez o que pode, mas a gente devia ter feito muito mais, a gente poderia ter salvado ele. Será que ele sofreu pra morrer? Não sei. Espero que não. Vamos lá falar pra uma diva? Vamos lá falar pra uma diva. Vamos lá falar pra uma diva. Vamos tentar mais um pouco. Vai vir aqui de volta. Coitado. O que? A Madiba vai ficar muito triste. Muito. Ele vai brincar com a gente porque a gente não conseguiu salvar ele. A gente devia salvar mais. Mas a Madiba era tão apegado com o Yuri. Ai, gente. Não adianta a gente ficar aqui. Vamos. Ele vai fazer muita falta. Vai mesmo. Eu lembro do dia que o meu peixe morreu. Depois da gente se negar, eu nunca vou esquecer o que ele falou pra mim. O que ele falou? Dara, eu posso cavar? Pode. Mas que tamanho vai ser o buraco? Ah, eu acho que o normal é sete palmos. Olha o tamanho do caixãozinho. Olha. Pra que isso? Eu gosto muita coisa. Eu acho que não precisa de sete palmos. Sete palmos é o que a gente usa pra enterrar uma pessoa. Eu acho que pra peixe deve ser sete escamas. É, eu também concordo. Quem que vai cavar? Eu. Você me permite, Dara? Pode. Mas que... E lembra quando eu tive aquele sonho? Que tinha duas oiaras? Lembra. Ele falou uma coisa muito legal pra mim. Gente, vocês não vão entender. É que eu tive um sonho muito estranho. Que era assim, eu tava chegando aqui, aí eu vi vocês fazendo um concurso bobo. E aí vocês estavam com outra menina que era... Sei lá, ela era meio igual a mim. E ela se chamava o Yara também. E aí, ela ficava fingindo que ela era eu e vocês não sabiam quem eu era. E no sonho, a gente achava que quem era o Yara verdadeira. Isso é o que é o pior. A menina... A Yara verdadeira era outra menina, não era eu. Pode ficar tranquilo que a gente sempre vai acreditar que você é você. Pelo que vocês estão falando, ele parece ser bem legal. Muito. Parecia, né? É. É. Olha, Madiba, antes da gente falar qualquer coisa, eu queria que você soubesse que a gente veio aqui ontem. E você não tava aqui. É. A gente bateu, 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 bateu. Bateu mil vezes e você não tava. Tá. O que foi? Fala logo. Desenvolvido. Então, Madiba. Quem fala? É, não sei. Eu não quero falar isso. Olha. Fala você, Odara. Mas eu acho que é o Yara que fala a menor dessas coisas. Madiba. O Yuri morreu. Vocês acham que o Yuri morreu? Eu super vou acreditar que o Yuri morreu. Vocês acham que o Yuri ia ficar tantos dias naquela piscina pra bater o recorde? De repente um hallo de nada ia sugar ele? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O Yuri não morreu. O Yuri não é um rato. Agora sim. Tia Madiba e Odara. Sabe onde a gente tá? Em casa. E você também. Tem que ficar em casa? Em casa. Tem que ficar em todos. Tem que ficar em todos. Pode sair. Tchau. Tchau. Se cuida. Se cuida. Beijo. Tchau.